Jesus, declaro aberto a 11ª reunião extraordinária da Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar a proposição da comissão. A Presidência informa o recebimento de correspondências das senhoras Elisabeth Juca e Melo, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, prestando informações relativas ao requerimento nº 8.547 e 8.550 de 2021. E Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 8.805 de 2021. E ofício dos senhores Reinaldo Passanese, filho, diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 8.796, 797, 798, 799, 800 de 2021. E Gerderson Silveira Lisboa, procurador do trabalho do Ministério Público do Trabalho, prestando informações relativas ao requerimento da comissão 9.053 de 2021. Designação de relatoria. O presidente da comissão, deputado Celino Centrocel, recebeu e avocou para si a relatoria dos seguintes projetos de leis nº 3.715 de 2016, 2.486, 2.756 e 3.046 de 2021. Designa ainda o deputado Betão, relator dos projetos de lei 2.700, 2.874, 3.045 e 2.973 de 2021. Comunicação da presidência. Indago aos membros se podemos fazer as votações das matérias em bloco. Aprovado a votação em bloco das proposições. Segunda fase da ordem do dia. Passe segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 9.041 do deputado André Quintão, 9.242 de 2021 da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e 9.252 de 2021 do deputado doutor Jean Freire, em turno único. Em votação, os requerimentos. Os deputados e as deputadas que o desaprovem, queira manifestar-se pelo microfone. Não havendo manifestações em contrário, declaro aprovado os requerimentos. Sobre a mesa, pareceres de redação final dos projetos de lei nº 1.811 de 2015, 1.574 de 2020 e 2.758 de 2021. Em discussão, os pareceres. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres. A deputada e os deputados que o desaprovam, queiram manifestar pelo microfone. Não havendo manifestação em contrário, declaro aprovado os requerimentos. Terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento. De minha autoria, que se dirige ao excelentíssimo senhor presidente, o deputado que esse subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5º do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a precarização do trabalho e as demissões resultantes da operação da empresa Buser Brasil Tecnologia Limitada. No setor de transporte passageiro, no Brasil e em Minas Gerais. Em votação... É minha doutoria, eu vou passar para a deputada. Passo os trabalhos para a deputada Andréa Quintão, para votação do requerimento de minha autoria. Quem queira se manifestar contra os requerimentos, é só pedir a palavra. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Celino. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Quem vai abrir? Obrigado. 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 Obrigado.